Um latido de socorro. Foi assim que um cachorro achou um modo de pedir ajuda e foi encontrado pelos agentes da Guarda Municipal preso em otubulação na coluninha do Jardim São Jorge, em Paranavaí. Aqui, ó. Bem negão. Eu tô com ele aqui, ó. Não vai precisar de ajuda, nós vamos conseguir tirar ele daqui. Vamos achar um jeito. Bem cuidado e de coleira, o negão, como é chamado carinhosamente pela sua tutora, a dona Creuza, escapou no último domingo e não voltou mais. A dona do cachorrinho ficou desesperada e uma vizinha decidiu divulgar as fotos dele em uma rede social. E não é que deu certo. O negão foi encontrado e devolvido à dona Creuza, que sentiu um alívio quando recebeu o cachorrinho novamente. Dona Creuza, conta pra gente. O negão decidiu dar uma voltinha aí e deixou a senhora desesperada, né? É, meu marido saiu pra ir entrar aqui pra dentro e esqueceu o portão aberto, né? E daí, quando a gente deu conta, ele já tinha um vazado no matagal aqui. E a gente procurou, correu atrás, tudo, chamou. Fiquei até tarde procura, mas não consegui amachar, não. E aí a solução foi acionar a guarda municipal. Foi acionar. Aí a vizinha minha ali, né? Aí põe eu num grupo aí. Eu fui lá no protetor dos cachorros também. Põe ela lá no grupo pra mim, né? E eu fiquei muito apavorada. Então, os outros mais faziam pra mim, né? Porque eu perdi a cabeça. Eu fiquei muito apavorada, sabe? E eu amo demais eles. É minha vida, é meus filhos que eu tenho, entendeu? A coisa que mais eu amo é meus cachorros, entendeu? E eu fiquei de uma tal maneira que eu tava quase pra separação até do marido por causa dos cachorros. E agora, como é que tá? Tá mais tranquilo, né? Agora, graças a Deus. Graças a Deus. Vou te contar. Vou dormir contente. Feliz na minha vida. Graças a Deus. Segundo informações da Guarda Municipal, os agentes foram acionados enquanto realizavam o patrulhamento pelo bairro. Prontamente, os guardas foram até o local onde o cachorrinho estava, um local de difícil acesso, encontraram o animal, resgataram e conseguiram devolver ele à proprietária. Sim, Rodrigo, a equipe tava patrulhando ali a colônia do São Jorge e foi abordada ali por transeuntes, né? Por vários ali dizendo que tinha um cachorro. A princípio, ali, falaram que passou a noite esse cachorro dentro de um bueiro. E a equipe conseguiu localizar lá. Um cachorro preto de porte médio. A equipe conseguiu fazer o resgate do cachorro. Tava bem cansado lá, mas aí conseguiu resgatar o cachorro. E aí colocamos na rede social pra achar o proprietário, né? Do animal. E aí tínhamos sorte de encontrar o proprietário. Aí, em contato com o proprietário do animal, A senhora disse que ontem passou a tarde inteira procurando o animal. Tava desesperado. O cachorro muito bem cuidado. E tem um amor pelo cachorro muito grande aí. Ficou muito emocionada quando a gente devolveu o cachorro lá na residência. E é isso aí, ó. Uma gratidão por encontrar o animal aí e achar o proprietário, né? Principalmente. Se tivesse chovido, de repente, seria uma ocorrência diferente, né? De repente, ele não teria sido salvo. Com certeza, porque o local ali é onde escoa muita água, né? Do bairro inteiro ali. É um bueiro grande. Então, com certeza, o cachorro teria sido levado aí pela água da chuva. Foi uma benção, viu? Agradeço muito. Eu quero que Deus conserve aí sempre assim. E qual que é o sentimento agora? Ah, muita alegria, né? Muita alegria demais mesmo. Demais. Demais. Porque eu chorei muito. Minhas láguas que tinham que sair, saiu. Porque eu amo meus cachorros. Não tem... Não tem nem mais... Nem palavras, viu? Tanto que eu amo meus bichinhos. É.